A gente vai falar agora sobre a cerimônia de inauguração da revitalização da Delegacia de Polícia Federal e Governador Valadares. O projeto adota como referência o caderno de padronização da Polícia Federal elaborado pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura. E a reportagem está aqui, pode balançar. O descerramento da placa e o corte da fita significam mais uma conquista alcançada pela Polícia Federal. É que os ambientes da Unidade de Polícia Federal de Governador Valadares foram revitalizados. Foram feitas substituições de equipamentos de ar-condicionado, modificação do ral, as portas das salas também foram modificadas, a recepção, pintura externa, interna e outros serviços. De acordo com o delegado, essa foi a primeira reforma desde a fundação da sede na cidade. Já tínhamos 22 anos sem nenhum tipo de grande reforma e melhorias das estruturas da unidade. E era um desejo tanto dos policiais e o reconhecimento da administração, da Polícia Federal, que fazia-se necessário valorizar, melhorar os ambientes de trabalho para prover melhores condições aos policiais e ao público que frequenta os nossos ambientes. A gente tem a unidade de expedição de passaportes junto ao UAI, no centro da cidade, mas aqui é a nossa sede onde ficam os policiais que realizam as atividades mais conhecidas da Polícia Federal, que são de investigações criminais. Além da presença do delegado da Polícia Federal, Daniel Ottoni, participaram do evento o superintendente regional da Polícia Federal, Marcelo Sávio Rezende, representantes de órgãos de segurança pública, membros do executivo e legislativo, autoridades locais e outros convidados. E para lembrar o dia do Policial Federal, celebrado em 16 de novembro, a Câmara Municipal homenageou alguns servidores. Para a gente que já está na casa há mais de 40 anos, para mim, me sinto lisonjeada e muito feliz. Nessa trajetória, a gente vê o trabalho da gente sendo reconhecido. Para mim, isso é muito bom, é muito gratificante. Segundo o delegado, toda a obra da unidade foi feita com recurso federal. Foram recursos de pequena monta para o orçamento federal, conseguimos fazer muito com pouco. Reformamos todo o cabeamento estruturado, divisórias, ar-condicionados, móveis da unidade. De acordo com a instituição, está prevista para o ano que vem a realização de uma nova obra. Nós temos planejamentos de expansão da unidade e construções de anexos para prover melhores condições de serviço ao público. Porque a Polícia Federal, não só na parte investigativa, ela cuida do controle de armas, da expedição de passaportes e de estrangeiros no Brasil. Além de segurança privada, entre outros serviços extremamente relevantes para a população. E queremos prover também melhores condições para que a população possa usufruir de serviços mais rápidos e na qualidade que ela espera.